...fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Olha este estádio, é impressionante, um dos mais bonitos que eu já vi. Olha este estádio. O árbitro apita e começa a partida. Lá vem o tiro. A posição, a batida. Defesa incrível do goleiro. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Saltou e tocou na cabeça. Por muito pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder este gol, não. Jean. Jogou a bola lá pra frente Ele tava esperto no lance Tentou, mergulhou Eu tenho a impressão que ele marcou tiro de meta ali Ainda sem gols até aqui Bateu pra frente Deu um chutão pra frente Vem o passe E o time perde a bola no ataque Chutou pra longe pra arrumar a casa Essa aí vai pra dentro da área O chute Ele avança em direção à área Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum Enganou a defesa Recebeu a batida Vai marcar, vem a batida Fez o simples e afastou o perigo E este foi o último lance do primeiro tempo Méritos da defesa que não tomou gol Deméritos do time que acabou não fazendo esse gol Mas jogaram bem Tem todo um segundo tempo pela frente E às vezes tem isso Um 0x0 que merecia muito mais Merecia gols Ainda não há gols no jogo Vamos para a segunda etapa E começaram os 45 minutos finais Olha, Milton Espero que na segunda etapa Muita coisa mude E não só os lados em que as equipes atacam E ele recebe em boa posição na ponta Ele consegue afastar a bola na hora certa Lançamento por entre a defesa Bola enfiada Bola enfiada pelo meio da defesa Danilo Barcelos Vou contar uma coisa para você Este joguinho está enjoado Zero gols Abriu o jogo pela ponta Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu Chutão para frente Aí ele pensou Vou botar o cara para correr Inverteu o lado da jogada Vai meter para o gol Olha o chute O time demorou demais para organizar o contra-ataque Desperdiçou a jogada Faltou ser mais caro E na hora que decidia Acabou dele bem para a defesa voltar e salvar o gol Espalmou o goleiro Olha a batida Opa, que beleza É isso aí, tem que arriscar mesmo Chuta mesmo, né? Mas agora pode ser xingado mesmo também Jogou na frente para ver o que dá Está em boa posição Chegou junto Roubou a bola Eu não gosto de me arriscar em palpite Primeiro porque eu erro E segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado Mas depois dessa aí Eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo Ele mandou a bola para frente O jogo acabou Tem jogo em que o 0x0 é interessante Mas esse de hoje, hein? Meu Deus Que beleza Após esta partida Alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Olha, Milton Pelo que foi a partida O empate está bom demais para os dois times Acabou o jogo E acabou também a nossa transmissão de hoje Gostaria de agradecer aqui ao Mauro Por ter ajudado tanto Muito boa noite Até a próxima vez Muito obrigado, Milton Até a próxima transmissão E até a próxima transmissão E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL